Com apenas algumas linhas do transporte coletivo, que são funcionários da rodoviel que não aderiram à greve. Enquanto isso, os trabalhadores da Glória e da Verde Vale se reuniram em frente à prefeitura. Alguns foram com as cores do Brasil, outros com o nariz de palhaço, como forma de protesto. É triste a gente trabalhar o ano inteiro e não receber. Eu tenho aluguel para pagar, tenho a menina para dar presente, não tem como. Receber parcelado como? Onde eu moro ele não vai aceitar parcelado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair do onde eu moro e morar de favor. Não tem como. A gente é triste. Foram cerca de duas horas de assembleia, com uma forte escolta da polícia militar. Havia pelo menos umas dez viaturas. Após discutir a situação, os trabalhadores definiram as estratégias do movimento. Nós estamos aqui para organizar essa luta. Dizer para vocês que hoje o nosso pensamento é não fazer a passeata. Segundo o sindicato, as empresas não apresentaram nenhuma nova proposta. Apenas aquela em que querem pagar o décimo terceiro parcelado. E os trabalhadores deixaram claro que dessa forma eles não voltam ao trabalho. Amanhã vai ser realizada outra assembleia. Até lá eles pretendem mobilizar os funcionários da rodovéu para também aderirem à greve. Das três empresas, inclusive, o sindicato não fez acordo nenhum com a rodovéu, como tem sido divulgado, na verdade. Houve uma assembleia à parte lá. E, inclusive, parte do pessoal da rodovéu está aqui. Vocês estão presenciando que tem pelo menos uns quarenta trabalhadores da rodovéu. Estavam aqui na assembleia nesse momento. Então está mantida a greve e, inclusive, o trabalho que está se saindo para fazer agora é um trabalho de convencimento dos demais companheiros lá da rodovéu, esses que não aderiram ainda, no sentido de convencê-los e de mostrar que não interessa a ninguém, muito menos a eles, continuarem trabalhando para receber salário de um trabalho já efetuado de forma parcelada. Uma coisa é certa. A população que está sem o transporte coletivo e os trabalhadores que estão sem o salário não veem a hora da situação ser resolvida. Vai para o SPC porque eu não vou ter como pagar a minha conta e não vou ter como cobrar o presente para a minha filha. Por causa disso, tudo está acontecendo. Está um ano assim, essa palhaçada, e está se enrolando. Só em dívida, em dívida, em dívida nós estamos por causa da empresa. Eu acho isso errado, nós estamos se ferrando por causa deles.